É galera, eu meti o louco e fiz a minha primeira tatuagem, tá? Uma tatuagem que eu já queria fazer a tempo, tô há mais de dois anos eu acho com essa imagem aqui pra fazer e hoje foi o grande dia de fazer essa tatu Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e galera, dessa vez pra um vídeo diferente, estamos encerrando o ano e cara, eu não poderia deixar esse ano acabar sem antes gravar esse vídeo agradecendo a todos vocês por todo esse ano aí que se passou tudo que a gente já fez tudo que a gente alcançou juntos, tá? e o que ainda virá pra o ano que vem hoje eu queria compartilhar, fazer um vídeo de agradecimento primeiramente a vocês por tudo que a gente já conquistou, mas também compartilhar com vocês um pouco dos motivos de tudo que eu tenho feito no canal e também dos planejamentos pra o futuro, beleza rapaziada? não esquece mano, deixa aí o seu like só pra contribuir com esse vídeo e com o canal e bora lá! Galera, primeiramente como eu falei pra vocês, esse é um vídeo de agradecimento, tá? quero agradecer demais a cada um de vocês que fazem parte desse canal que tem me apoiado, que tem ajudado aí o canal, né? e que, mano, tem interagido comigo e que na verdade eu acredito que tá sendo uma troca justa, né? e bacana através do entretenimento que eu trago pra vocês e vocês também dão feedbacks pra mim vocês falam, ah, opinam, né? ah, Matheus, eu não gosto disso, eu gosto disso então, através desses feedbacks, sabendo que vocês curtem ou não eu também consigo trazer um conteúdo de mais qualidade pra vocês beleza rapaziada? esse ano foi um ano bem especial a gente conseguiu dobrar a quantidade de inscritos pra esse ano eu não cheguei, sendo sério com vocês, a marca que eu queria eu queria na verdade chegar a 10 mil inscritos a gente não chegou ainda, tá rapaziada? vai ficar pra o ano que vem ano que vem, com certeza a gente vai chegar a essa meta e eu espero até passar ela, beleza? mas a gente conseguiu dobrar a quantidade de inscritos eu comecei esse ano com cerca de 3 mil inscritos ou foi 3.100, ou quase isso, galera e a gente tá finalizando com um pouco mais de 6 na verdade, chegando a 6.500, tá? queria agradecer a cada um de vocês por todo apoio né, toda a força que vocês têm me dado né, e apenas ressaltar aqui que a gente tem trazido muito conteúdo tá com cerca de 12 ou 3 meses é isso que eu tô me esforçando pra trazer 3 vídeos por dia tá? em dias que não dá pra trazer os 3 com certeza tem 12 vídeos no mínimo, um vídeo por dia tá saindo eu não tô deixando passar nem um dia sem ter pelo menos um vídeo aqui no canal tá rapaziada? e só desabafando com vocês a gente tá trazendo muita série Q Pro porque foi uma série que ajudou pra caramba o canal a crescer a quantidade de views a quantidade de inscritos que essa série tá chamando eu sei que alguns em específico estão cansados da série Q Pro né, mas é algo que ajudou pra caramba o canal o YouTube é uma plataforma que entende aí números que entende aí dados não entende assim feedbacks sendo sério com vocês, tá? eu sei que um inscrito ou outro não gosta tanto quando eu fico muito tempo numa série, numa saga né, inclusive eu tenho trazido também outros jogos e é algo que eu quero trazer eu já deixei claro pra vocês há um bom tempo, tá? eu já trouxe aí Tomb Raider a saga completa tanto o primeiro como o segundo e terceiro jogo eu trouxe The Answer Time eu tenho trazido aí jogos de futebol e outros jogos diversos assim como eu já trouxe também Clash Royale eu já trouxe o próprio Among Us Fall Guys já trouxe Among Guys aí seria a resenha, hein? eu já trouxe Stumble Guys inclusive eu trouxe Stumble Guys mas antes do hype desse jogo galera, eu fui um dos percursores desse jogo aqui no YouTube mas depois do meu hype eu já tava meio chateado que esse jogo já tava abusado dele acabei nem surfando aí nesse hype que surgiu do Stumble Guys, né galera? mas eu já trouxe outros jogos aqui pra o canal lembrando que o canal ele é o focado mais no brushage, tá? o Brawl sempre vai ser o jogo principal pelo menos esse é o meu planejamento que ele seja o principal aqui do canal mas cara, eu tenho trazido outros jogos pra trazer uma variação e também pra esse canal não depender exclusivamente de uma comunidade só de apenas um jogo, né galera? porque isso não é saudável pra um canal, beleza galera? então eu queria justificar pra vocês que alguns não gostam da série que pro alguns não gostam de outros jogos que eu trago aqui diversos mas cara, tudo isso ajuda a incrementar um pouquinho mais no canal e é por isso que eu gostaria de pedir que você continue apoiando o canal assistindo, dando like comentando pode opinar mano eu sou uma pessoa bem aberta a críticas quando eu vejo que a crítica realmente é construtiva eu agradeço e procuro melhorar mas por isso eu queria apenas justificar esses dois conteúdos que eu tenho trazido pra vocês que é tanto o que pro e vídeos curtos assim como eu trouxe o que pro eu já trouxe a entrevista no Brawl eu já trouxe também e trago todas as falas traduzidas dos Brawlers tá galera? eu procuro sempre fazer isso porque esse tipo de vídeo mais curto chama muita gente aqui pro canal então se você não curte entenda esse lado e se você curtir e você tá curioso talvez pra conhecer esses outros vídeos cara quando você vai aí na aba de vídeos tá tudo separado em playlists mas enfim rapaziada de modo geral eu queria agradecer a todos vocês beleza galera? esse é um vídeo de agradecimento e desejar a todos vocês assim como eu quero pra mim eu tenho certeza que vocês querem pra mim também um feliz ano novo o Natal já passou mas que você possa curtir o ano novo aí com a sua família com as pessoas que você ama deixar o celular um pouquinho de lado e que você tenha bons planejamentos e um bom desejo aí pra esse ano que virá se você estuda que você possa estudar bem passar de ano conhecer novas pessoas né melhorar como pessoa em si independente da sua idade obedecendo seus pais né e sendo leal sendo realmente gentil com seus colegas e tudo mais tá galera? se você é um jovem um adolescente mano que você possa aprender cada vez mais se preparar pra o futuro aí porque a vida ela ensina pra caramba e a gente tem muito a aprender todos nós sempre temos o que aprender beleza galera? mas enfim queria falar um pouquinho com vocês sobre os planejamentos pra o futuro desse canal e pra isso eu quero mostrar aí assim como eu tenho trazido algumas sagas eu quero trazer o que virá no futuro nesse ano 2023 e pra isso galera eu preciso mostrar pra vocês os principais jogos que eu tenho pra trazer no próximo ano tá? isso é planejamento pra o futuro do canal como vocês tem visto eu já tenho trazido aí Resident Evil 4 né o Resident Evil 4 esse jogo clássico do Play 2 que marcou uma geração eu acho que muitas pessoas que tem entre 19 e 20 anos eu acho começando dos 20 anos até uns 27 30 anos marcou muito Resident Evil assim como God of War o clássico do Play 2 então ele tá vivo na memória de muitas pessoas então eu decidi trazer esse jogo aqui pra o canal beleza rapaziada? inclusive vai sair o remake dele pelo visto tá top pra caramba vai sair agora em março de 2023 eu poderia até comprar e trazer pra vocês se vocês curtissem se na verdade a galera aqui do canal realmente desejasse e apoiasse isso mas primeiro precisaria ver a resposta na saga que eu tô trazendo desse jogo que cara me surpreendeu de verdade mano eu realmente tô gostando pra caramba eu não achei que ia gostar tanto assim desse jogo eu pensei que era mais enxame da galera porque como eu já falei durante a saga desse jogo que eu tô trazendo aqui eu nunca tinha jogado ele eu via muito as pessoas jogarem tá? o começo ali a gameplay inicial eu já assisti muitas vezes tanto na vila ele chegando ali na primeira casa e outras coisas que vai acontecendo bem no comecinho mesmo eu tinha consciência mas eu já tô num nível ali do jogo que eu não sabia de nada e eu ainda não sei de nada o que vai acontecer o que pode acontecer beleza? então cara muito bom esse jogo né? e por trazer ele também eu pensei e mano acabei realmente exercendo isso de comprar praticamente a saga completa do Resident Evil e é isso que eu quero trazer pra vocês nesse próximo ano assim como o 4 que a gente tem aqui talvez eu traga o remake como eu falei pra vocês vai depender realmente da resposta da galera do canal a gente tem o 2 remake que cara é sempre bem elogiado mesmo eu vi toda a crítica né? eu não sei da história nenhum desse jogo que tá sendo verdadeiro completamente com vocês mas eu vejo muita crítica sem spoiler pra saber se esses jogos são bons e mano pelo que eu vi não só tem uma grande quantidade de pessoas que é fã do Resident Evil mas a crítica foi muito positiva pra esse jogo principalmente pra o 3 falaram que é bom mas não chega próximo do 2 tá galera? mas ele tá muito bem feito também e daí eu comprei também o 5 comprei o 6 o Resident Evil Bio Hazard e também Resident Evil Village tá galera? então a gente tem desde o 2 até o 8 pra jogar e trazer aqui pra vocês eu tava vendo só tem 3 jogos do Resident Evil que eu vou acabar não jogando porque na verdade são muito antigos que é o Resident Evil né? o normal Resident Evil 0 sim tem se você não conhece se não sabia disso tem o Resident Evil e tem o Resident Evil 0 e tem o Resident Evil Code Verônica tá galera? são 3 jogos apenas mas fora esses 3 né? que são bem antigos tá? e eu acho que não vale nem a pena eu não vou querer jogar porque o gráfico é bem ruimzinho tá? e eu acho que também não vai vingar aqui no canal beleza galera? eu vou trazer todos esses jogos que estão com um gráfico bem bacana e eu acho que tem uma história muito da hora tá galera? pra trazer pra vocês além disso a gente tem Street Fighter e eu planejei trazer os jogos aí com essa pegada aí um pouco mais tipo de um vídeo isolado também Street Fighter e também Metal Slug são dois tipos de jogos assim mais clássicos né? com essa pegada mais clássica e também independente né galera? eu posso trazer um vídeo só zerando o Metal Slug não sei um, dois, três ou até o seis eu sei que esse pacote aqui tem do um ao seis tá galera? então esse foi um jogo que me marcou também durante a minha infância na verdade pré-adolescência tá? então eu acho que é um jogo bem da hora retrato pra trazer pra vocês assim como o Street Fighter beleza galera? além disso mano tem o Cuphead galera eu acabei comprando esse jogo e vou trazer também pra vocês e aqui tá tanto o Cuphead como também a DLC lançada nesse ano 2022 tá galera? então mais um jogo que eu tenho planejado trazer pra vocês e além disso tudo galera ainda tem o Quantum Break que é um jogo que talvez a maioria de vocês não conhecem mas é um jogo que envolve viagem no tempo e me interessou pra caramba já tem um tempinho que eu comprei ele na verdade quando eu comprei ele eu tava no segundo jogo do Tomb Raider e planejava trazer ele logo em sequência mas eu acabei priorizando o Resident Evil 4 por ser a escolha de vocês eu trouxe aqui pra vocês escolherem tá galera? e como há muito tempo também em listas e eu tenho trazido o Bastion vai ser uma série que eu vou trazer por completo aqui pra vocês tá? aqui na Steam eu já tenho o Arkham Origins e tenho também o Arkham Knight e mano eu decidi falar por último aqui no Batman porque rapaziada? porque tem dois jogos aqui e na verdade são quatro dessa saga e por isso a gente tem aqui na Epic Games tá galera? eu queria mostrar pra vocês ó o Asylum e o Arkham City tá galera? então os quatro jogos do Batman eu vou trazer a saga completa também aqui pra vocês e além desses jogos finalizando aqui tem o Death Stranding e também mano Red Dead Redemption 2 ou seja mano jogos muito daora histórias sensacionais pra trazer pra vocês contando aí esses jogos vai facinho passar de 2023 eu acho assim pela quantidade de tempo que eu gravo um jogo aí do Resident Evil eu tenho trazido de segunda a sexta aí vídeos de cerca de 20 de 25 até no máximo 30 minutos tá galera? todos eles programados pras 5 horas da tarde ou seja a gente já tem aqui no canal garantido todos os dias vídeos de Brawl Stars ou algum conteúdo desse tipo e o meu desejo é sempre manter essa pegada de um vídeo de 9 horas da manhã e um vídeo de 5 horas da tarde um vídeo de um jogo modo história tá galera? sempre 9 da manhã vai ser um jogo aí como Brawl Stars ou talvez um vídeo de futebol e galera enquanto estiver vingando aí a série que pro sempre teremos ao meio dia vídeos dessa série tá galera? então esse é meu planejamento pra 2023 mostrar mano muito jogo da hora se você quiser aí só ver por alto a crítica desses jogos ver mas cara não vai ver a história tá? deixa pra acompanhar com a gente aqui porque tudo isso a gente vai conhecer junto eu de fato tô evitando ao máximo qualquer tipo de spoiler sobre tanto o Batman como também sobre o Resident Evil ou mesmo esse Quantum Break que eu já evitei pra caramba o Red Dead Redemption também evitei pra caramba e esse aqui Death Stranding também que foi falado que é um ótimo jogo tá rapaziada? então tudo isso mano eu tenho pra trazer nesse ano de 2023 tá galera? espero que vocês curtam pra caramba assim como eu tenho curtido e tô planejando muita coisa boa pra trazer pra vocês então é isso galera esse foi o vídeo eu espero que você tenha curtido tá? um vídeo de agradecimento um vídeo de esclarecimento sobre a forma que a gente tem conduzido o canal e também de planejamentos pra o ano que vem né? esse é um vídeo que eu fui muito sincero assim como eu sempre sou com vocês tá? eu abri meu coração e também mostrei pra vocês os planos que eu tenho pra 2023 então mano 2023 promete pra esse canal beleza? rapaziada mais uma vez pra vocês mostrando a tattoo que eu fiz tá galera? como eu falei aqui no início do vídeo tá aqui ó mano fazia mó tempão que eu queria fazer essa tattoo e acabei fazendo agora tivesse a oportunidade então mano chegou enfim o dia de fazer ela né galera? e mano eu desejo fazer cara eu já tenho um planejamento de fazer tatuagem dos jogos que eu vou zerando tem o Super Mario World tem o Tomb Raider né? vai ter o Resident Evil acho que o Resident Evil é um pouquinho mais difícil fazer né? porque não tem um objeto específico que eu tenha assim pra fazer mas tem o nosso querido Brawl hein galera? eu penso seriamente em um dia fazer a tatuagem de um personagem do Brawl ou não ser alguma coisa do Brawl Stars galera deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso beleza? então é isso um abraço tudo de bom pra vocês mano eu amo cada um de vocês de verdade vocês são meus brothers beleza galera? e é isso até a próxima fui e é isso